Fala galera, sona boa, aqui quem fala é o Caio E galera seguinte, no vídeo de hoje estamos aqui novamente com Diablo 3 Beleza? E nós vamos liberar a passagem aqui Para encontrar o Rei Caveira E vamos ver se a gente finalmente mata ele Beleza, mais local, mais coisas para a gente liberar aqui, abrir, mais um mapa para a gente explorar Parece que foi uma amostra que passou aqui Acho que foi uma moto Parolenta Precisava de uma magia que pegue em área Vai destruir essas coisas mais rápido Acho que eu vou trocar esse aqui Vou pegar esse Ele pega em área e deixa os caras lentos ainda Nível 12 Vamos ver o que a gente liberou Nível 12 Explosão de corpos Está maior agora Isso é muito bom E agora a gente tem essa aqui Explosão fúnebre Caralho Caralho A estrela cadete que eu já sei o que é Mas se vocês não sabem Tem legados A história desse jogo é muito massa Bom, se a estrela está lá para baixo Primeiro eu vou para cima Limpar essa área Limpar essa área aqui Olha Olha o O nosso Engame dele Goblin O Goblin que sempre está em todos os episódios Ele sempre aparece aqui Beleza A explosão de corpos está bem maior agora Está bem mais massa A explosão de corpos está também A aceleração É bom Pode explodir ali e sair correndo Beleza, para cá está tudo limpo Falta só a gente descer mesmo lá Em direção à estrela cadente Não tem nada Não vou usar Esse aqui também não Vamos embora Vamos nessa A gente já está level 12 E com os sete esqueletos ali Esqueletinhos que do nada Vieram no último episódio Eu não sabia No último ou no penúltimo Não me lembro Beleza Beleza Com a explosão de corpos Esqueletos e esses esqueletos Fica tudo mais fácil Cara, eu estou gostando demais De jogar com esse necromante Demais mesmo Tipo assim, é massa jogar com ele de longe É massa as explosões Que ele dá os efeitos Ok, pegamos mais alguns itens Mas a gente não vai usar agora Uma foice Sabia que ia gerar alguma coisa Faz um baita de um bichão desse tamanho E dropa um corpinho pequeno Fiz o esqueleto então Tem esqueleto e aparece o corpo que fica ali Para explodir o cadáver É com carne Algumas coisinhas que a gente precisa relevar Porque se não o jogo fica Mais chato do que Não sei Não que fique mais chato Mas Perde a noção Do correto Vamos limpar para cá O resto já está tudo liberado Vamos só limpar para cá E a gente viu que É lá para cima Fica piscando ali Vou limpar para essas áreas aqui Não tem mais nada Vambora Isso aqui já é a cripta do rei Catedral nível 3 Ainda não Ainda não Mais um andarzinho Mas aqui já está perto Mais um andarzinho Para a gente explorar aqui Aqui que a gente libera O cara que começa a nos ajudar O Bárbaro Quem é você Você saberá em breve Venha comigo E darei uma boa recompensa Diga-me O que eu trouxe neste lugar Venha comigo É eu que estou Eu posso entrar? Não me deixa eu entrar no bagulho Preciso limpar tudo aqui Venha comigo que eu vou te dar uma recompensa O cara tava todo fudido ali A gente que salvou ele Que nem eu falei pra vocês, às vezes pode ser que não tenha nada Que nem é aqui, é esse caso A gente chega nos cantos e não tem nada Mas Na dúvida Sempre é um bom olhar Os cultistas me arrastaram diante desse poço brilhante O que criou isso? Saberemos em breve Precisamos nos apressar Eu sou Cormac Um guerreiro da Ordem dos Templários Se você procura o Rei Esqueleto Terá que passar por Jondar Não há razão para lutarmos sozinhos Já que insiste E agora? Colocar né Só porque o dano é maior Vamos ver o que ele tem aqui Eu não quero conversar com você O que eu faço pra ver teu inventário mesmo Que eu já esqueci Eu sou Cormac Um guerreiro da Ordem dos Templários Se você procura o Rei Esqueleto Terá que passar por Jondar Não há razão para lutarmos sozinhos Já que insiste Não é pra cá, então Vamos encontrar a cidade de Jondar Vamos Templários Tá ficando pra trás Por quê? Essas explosões são muito legais Beleza Beleza Vamos subir aqui na bagaça E vambora Isso, dá um jeito pra nós Dá um jeito Enquanto isso eu vou saqueando aqui os bagulhos Mais um coração e uma ombreira Vai, vai, vai Vai nessa Já morreu Já era, filhão De nada Eu ajudarei em sua caçada ao Rei Esqueleto Não, mas eu não quero ajuda Pode ficar aí Mas com uma condição Se acharmos os tomos sagrados da minha ordem Eles são meus Como quiser Eu não tenho interesse nesses livros Então vamos em frente Lutar com o Rei Esqueleto Se não quiser o seguidor Você poderá Não, não quero Eu tenho sete seguidores ali Por quê que eu vou querer mais um? Né? Catedral, quarto nível Estou ficando impaciente Quero matar logo esse Rei Pra ver se vai dropar alguma coisa de bom Se não me engano são cinco níveis Que tem essa Catedral aqui Nível 13 Comandante Goblin? O que é que liberou aqui? Deixa eu ver Tá, acho que ganhou mais dois itens Mas Liberou alguma coisa aqui Pilares de ossos Beleza E aqui Vamos ver qual que é desse bagulho aqui Caraca, mano Que louco Que tesão Ih, não gostei desse Voltar pro outro lá Vamos testar primeiro, né? Eu já estou dizendo que não gostei não É um monte de coisa e nada que preste para nós Gostei mais desse esqueleto Vou dizer pra vocês Os esqueletos parecem que dão mais dano Peraí, posso estar falando bosta, mas Não tem mais nada Vamos subir, vamos subir Gostei do combo Ele se mata pra girar corpo E a gente explode todo mundo Isso eu gostei Bora Não tem mais nada Enfim Só o lado de baixo Que a gente explorava Já vou vir aqui por baixo Para economizar tempo E esse rei que não chega nunca Olhando pra fora Porque está chovendo aqui na minha cidade Queria ver como que estava Queria ver como que estava Ah, pra cá a gente já limpou tudo Falta aqui pra cima Minha mão está doendo Ouça o chamado do túmulo Tô gostando do combo Tô gostando do combo agora Que está fazendo Tá, lá pra baixo Faltou Putz, faltou Ali no centro Eles estão fazendo culto Então A gente vai por último Vamos explorar toda a catedral Esse quarto nível Depois a gente vê O que faz no resto Aquele meio A gente vai ter que Interromper aquele ciclo Até lá dá pra gente Ver certinho O que faz A potreça E morra Tchau. Tchau. Pra cá, Fião. Ok. Ó, começa a mudar a música já. Ah não, é a mesma. Cara, mas essa O nível da catedral aqui é grandinho, mano Meu amigo Esse grandão é bom quando não tem Quando não tem nenhum corpo Aí ele se mata ali Ele se mata e pega um E a gente ganha três corpos, né Quer ver que eu dei a volta no bagulho Não fui pra lá Não fui lá pra cima, não queria ir Bom, galera, eu vou explorar tudo aqui Pra não ficar tão grande esse vídeo E a hora que eu chegar no Recaveira Ou nas partes mais importantes, aí eu volto Beleza, galera Chegamos aqui nas criptas reais E agora sim Nós queremos matar O rei O esqueleto finalmente Inclusive eu usei o portal antes Pra poder vender as coisas Pra poder deixar o inventário livre Vamos ver o que tem aqui Fique longe dele Cabe a mim carregar este fato Que a morte lhe traga a paz da sanidade, Leoric Traidores Mesmo na morte O exército de capturas Obedecerá ao rei Mesmo que vocês não façam Beleza Beleza É a A cena Da morte Do rei Leoric O que mais? Verificando se tem algum item Ou não Vai, Fih Acabamos de chegar em Tristram E admiro Estou decepcionado Este lugar é um fim de mundo Ocupado por camponeses E um monastério caindo aos pedaços Não é lugar para o rei de Canduras Eu não consigo imaginar Por que Lazarus insistiu tanto Em trazer a capital para cá Olha o rei ali O rei Trazendo o calor da vida Ao meu sepulcro E a minha O rei 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 É tanta matança A gente nem sabe o que está acontecendo Tanta morte Tanto barulho Só sei que estão matando Vamos embora Vamos nessa Vamos nessa Só liberar aqui também Para ver se não tem nada Sempre gosto de deixar tudo aberto Tudo Ó Uma pedrinha aqui Talvez tinha alguma coisa escondida Embaixo Mas nesse caso Não tinha nada Não tinha nada Ponto de controle É para lá que a gente tem que ir Mas Vamos explorar aqui antes Ok Tinha um pouquinho de gold Beleza Beleza Nove itens Sete itens Dá uma velocidade Acho que acima de cinco Ou seis itens Destruídos Dá Essa velocidade Agora sim Finalmente vamos matar O rei esqueleto Vamos nessa Você jamais me derrotará Você está aí com medo de mim Você está aí com medo Por isso você está destruindo a ponte Vamos Goblin Golem Golem Colocar a coroa Na cabeça Colocar a coroa Sobre o rei esqueleto Vamos ver se não tem nada Aqui Às vezes tem algum baú escondido Alguma coisa Mas acho que não vai ter nada Vamos matar o rei esqueleto Então Vamos matar o rei esqueleto 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 No garpe me Como tá no normal galera, é bem de boa esse primeiro boss aqui Beleza Matamos ele A gente matou o rei esqueleto, a gente upou de nível e dropou um lendário ainda Muitos anos, os sub-sacerdotes de Zacarum, em Curast, proclamaram Leoric, o rei de Canduras Ele governou bem até a influência de Diablo levá-lo à loucura Seu leal cavaleiro, Lakdanan, foi obrigado a matá-lo Depois disso, o próprio Diablo levantou Leoric de seu túmulo como o rei esqueleto Por fim, o filho do monarca, Aidan, o derrotou Beleza Vamos ver o que é isso aqui, liberou Habilidades novas Tá, beleza então galera, vamos até a câmera Essa câmera aqui pra ver o que vai rolar Fale com o estranho dentro da câmera Uma pessoa, Lakhan Um cara caído lá Por essa eu não esperava Como você veio parar aqui? Eu sou... Eu era... Lembro-me de cair Quem é você? Não sou o senhor Acho... É... Acho que... Vim para dar um aviso As trevas... As trevas... Estão chegando Eu tenho que... Não me lembra Vá para o lugar seguro Só então iremos atrás das respostas Beleza, vamos... É... Retornar a nova Tristran Já me lembrei quem que é esse cara aí Mas eu não vou falar pra vocês Eu achava que era uma estrela cadente Mas na verdade Era um homem E claro Ele não se lembra de nada Talvez Deckard Gain possa nos ajudar O velho é o sabichão Será que ele vai saber? Bom galera, beleza Eu tenho que falar com ele Com o Deckard Vamos falar com ele pra ver Vai rolar Eu encontrei ele na cratera Homem algum poderia sobreviver a isso Quem é você? O que é você? Acho que sou... Um guerreiro Trago notícias graves Mas não consigo me lembrar Sua mensagem pode ser a nossa salvação Da ruína iminente Beleza, missão concluída Eu vou ter que falar com ele de novo Mas eu vou deixar isso pro próximo episódio Beleza? Deixa eu só ver aqui no inventário O que liberou Mais um cinto Ele é a mesma coisa que o meu Só que ele pede 0,5 Eu vou colocar ele Ele perde um pouquinho só de... De bagulheira E... Bom, eu vou deixar isso aqui Pro próximo vídeo então galera Beleza? A gente já fez bastante Já descobrimos que a estrela cadente Na verdade é um homem E a gente matou o rei caveira Estamos em level 14 E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu tô gostando muito de fazer essa série Tô gostando muito de jogar com o... O... O necromante E queria a ajuda de vocês Pra continuar com ela Beleza? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Não deixe de avaliar o vídeo Por favor Se inscrever no canal E é isso Até o próximo vídeo Valeu E é nóis E é nóis E é nóis E é isso Eu faço E é isso E é isso